Gente, começando mais um vídeo Coisa, deve ter Segunda, terça, quarta, quinta, sexta Seis dias, gente Seis dias que eu tô, tipo assim Eu acordo bem Aí vai passando o dia Eu vou ficando tonta, vou ficando com enjoo Vai dando ânsia que eu não consigo vomitar E... E aí, gente Eu vou Fazer almoço, né, junto com vocês A gente vai organizar a casa Hoje é um sábado É... O Richard tá trabalhando E aí Eu... Gente, tô lendo a mensagem aqui, eu tô Esquecendo o que eu vou falar Aí eu vou mostrando tudo pra vocês, tá, gente Eu, eu acho que eu não vou Conseguir fazer tudo Só que o que o Richard for fazendo eu vou filmar pra vocês Porque, gente, eu começo a fazer uma coisa Eu fico muito fraca, eu tenho que parar e deitar Porque eu fico muito, muito, muito tonta, gente Muito tonta A cabeça fica, tipo assim, rodando muito leve E... É isso, gente Eu vou mostrando tudo pra vocês E... Eu vou contar pra vocês também Hoje eu acordei, tipo assim, bem Mas ontem também tinha acordado bem Quando foi dando mais ou menos 4 horas da tarde Eu comecei a ficar muito, muito mal, gente Eu comecei a ficar muito esquisita Fiquei muito tonta E ontem eu fui no médico aí A médica passou uns exames pra eu me fazer Aí eu vou fazer semana que vem Pra saber o que que é Mas, enfim Eu vou mostrar pra vocês, né Durante o dia Já segue a gente também no Instagram Ignora o meu cabelo Porque ontem, gente, eu lavei ele Não passei chapinha Ele secou, tipo assim, ó Natural Não passei chapinha Nem sei o que que sacou Eu lavei o cabelo e fui pro médico Aí ficou desse jeito Mas, enfim Segue a gente no Instagram É casal underline rrd Porque lá a gente posta as coisas E tal É isso, gente Por enquanto eu tô aqui deitada, ó Tô deitada ainda Eu só levantei pra comer alguma coisa Tomar uns remédios E... É isso, gente Agora são... Deve ser umas 10 e pouca Tendo fazer um arroz diferente Que a gente viu um vídeo E a gente ficou, tipo assim Com muita vontade de comer o arroz Aí eu vou ver se eu consigo fazer E é isso, gente Eu vou mostrando pra vocês Tá bom? A gente é da luz que tá aqui Tem que organizar aqui Deixa eu mostrar pra vocês O Richa de ganhar um certificado De tatuador, né? De um curso que ele fez Aí, gente Eu vou organizar aqui depois, né? A cozinha tá assim, ó Esse aqui é um pano de prato Que minha mãe me deu Eu trouxe ontem Aqui tem que guardar, né? Essas louças Tem que ir pra arrumar E... Aqui, gente É garrafa pra jogar fora O vento acabou derrubando Tem que limpar o fogão também E eu vou descongelar a geladeira, gente Olha a situação Disse aqui Porque, gente A gente ficava assim Ah, vamos descongelar hoje Aí depois, ah, não Senão vai fazer bagunça A gente não vai ter tempo de limpar Então eu vou deixar pra tudo ir Aí foi ficando Será que é a pente aqui? Ah, não Acho que eu vou ter que desligar, né? Não Ai, gente Vamos ver, né? Aqui tá Vou deixar ela aberta Agora eu vou Tirar as coisas aqui de dentro dela Antes eu vou trocar de roupa, né? Senão como que eu vou aparecer aqui Pra ser de camisola? Não dá Trocar de roupa Por essa roupa aqui Só foi eu trocar de roupa Que eu comecei a ficar tonta, gente Não sei o que tá acontecendo A médica falou ontem Que pode ser crise de ansiedade, gente Mas aí não sei Eu acho que não Acho que deve ser algum problema De estômago, alguma coisa Aí eu coloquei esse shortinho aqui, ó E uma blusinha, gente Os cílios colados Desde aquele dia lá No final de semana passada Que a gente saiu Olha o meu cabelo, gente Mas tá isso, gente Vou lá Começar a organizar Gente O pouquinho que eu falo Se eu fico com falta de ar Muito esquisito Mas é isso Vão lá organizar a geladeira Junto comigo Eu vou fazendo as coisas devagarzinho Pra mim não, tipo assim Ficar tonta Nem com falta de ar Nem nada E eu vou tentar fazer, gente Porque o Riz A gente já falou Que era pra deixar Que ele fazia Só que eu quero fazer Então Eu vou fazer E vão mostrando Pra vocês também O que ele for Tipo assim, né Fazendo junto comigo Ele ainda não chegou, tá, gente Agora é onze e pouco E eu vou fazer o almoço Daqui a pouco também Antes dele chegar Eu vou começar a fazer já Aqui, ó Os negócios da geladeira Eu coloquei aqui Ali em cima também E as panelas Eu já deixei aqui Porque O arroz Eu vou jogar fora Que é resto de arroz, né E Feijão E aí, gente A geladeira ficou assim, ó A carne eu não tirei ainda, gente Vou esperar um pouco Esse gelo Ó, já tá começando a Derreter Pra mim tirar as carnes daqui Eu tenho que ver Onde eu vou colocar Eu vou ter que arrumar A cozinha ali Pra colocar, né Falando nisso Eu deixei um bife descongelando aqui Pra gente fazer no almoço Aí, gente Eu deixei o Nescau ali Por ele tá aberto Não tem pregado Não tem potinho pra colocar Senão vai juntar comigo Aí eu deixei ele aqui Dentro mesmo Aí, gente Olha só Não tem jeito, né A geladeira suja muito A geladeira suja muito E aí, gente Música Gente, eu não tô com paciência de lavar esse grandão, é o Richie de estar lavando. Esse torneiro na ajuda, gente, horrível pra enxáguar. Já tá de noite, de tarde eu só dormi. Acordei agora. E a gente tá aqui, organizando. Tô fazendo as coisas devagar, senão eu fico tonta. Eu tinha acabado de lavar com esse negócio ali, gente, ó, que tá aqui. A gente deixou aqui pra escorrer pra passar o pano, né, depois. Eu fiquei tonta só de andar daqui, ó, dali, até aqui. Música Gente, terminamos de arrumar a geladeira, né, aí aqui na porta ficou os ovos, aí aqui ficou o nescau, dentro desse pote aqui é o nescau da garota, né, e esse aqui é o nescau mesmo. E ali tem batata palha, aí aqui embaixo tem creme de leite, leite condensado, e massa de tomate, e aqui tem maionese e manteiga. Aí aqui falta encher mais água, né, por isso só tem aquela ali. E tem o refrigerante. Aí aqui embaixo na gaveta ficou batata, cebola e tomate. Aí aqui ficou feijão, e aqui tem pão, tem ovo, e naqueles potinhos ali tem pimentão e tem cebola. E aqui ficou todinho, gente, porque durante o dia não ia ser bebendo, todinho tudo. E aqui em cima tem carne, tem carne e o suco. E batata frita. É, batata frita. Aí ficou assim, gente. Ó, tô vendendo. Música 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 Tinha colocado essa fronha aqui, ó, só que ficou nada a ver, né, porque eu não sei onde tá desse aqui. Aí eu coloquei essa outra aqui, ó, ficou melhor do que azul, né. Aí ele tá aqui dobrando as roupas pra eu guardar. Eu tirei poeira dali do criadinho e aqui da cômoda. E aqui no... Aqui tá um negócio pra lavar. E aqui na cozinha, ó, terminando de fazer o arroz. É um arroz com creme de leite. É um arroz com creme de leite. Vou fazer. Aí aqui eu vou empanar esse bife aqui, ó. Primeira vez que eu fiz isso, ficou horrível. Vou tentar fazer hoje de outro jeito, pra ver se fica melhor. E aí depois a gente vai limpar o chão, né. Ali tá uma caixa de pizza. Jogar fora. Aí eu esqueci de mostrar, né. Eu trouxe a minha fruteira, que aí eu coloquei esses produtos, assim, de limpeza. Melhor do que ficar no chão, né. Aí eu deixo aqui. Gente, Gente, dessa vez eu empanei sem colocar o ovo, sem o leite, sem nada. Só com a farinha. Porque a primeira vez que eu fiz, gente, a graça. Eu acho que eu tirei graça. Quem que é graça, gente? Não sei. A casca ficou muito grossa, gente. Ficou horrível. Eu não gostei. O Richard até gostou, mas eu não gostei. Aí eu coloquei assim, pra ver se fica mais fininho. Isso dá só uma casquinha. Eu tô tentando... De qualquer pedaço, gente. Mas eu tenho um pedaço aqui, gente. Que raiva. Eu tô ficando estressada, gente. Gente, aqui tá o arroz, ó. Só faltou um queijo em cima, um orégano, alguma coisa assim, requeijão. Mas, assim, também ficou muito bom. A gente provou, né. Aí ele cortou aqui o tomate. Eu fiz a carne. Deu um pouquinho certo, gente. O jeito que deu mais certo foi fazer na frigideira. Como se estivesse fazendo bife normal mesmo. E eu não passei no ovo, né. Aí, esse aqui foi o que mais deu certo. Os outros aqui ficou com uns negócios esquisitinhos. Mas esse aqui deu certo. Aí agora a gente vai comer. Gente, eu vou finalizar por aqui. Teve coisa que eu fiz, assim, mas... Depois, quando eu ficava tonta, alguma coisa assim, o recheio continuava a fazer. Mas é isso, gente. Foi um vídeo mais organizando a geladeira. E fazendo a comida. Por isso que eu não mostrei, tipo assim, varrendo e nem passando pó. Quem fez foi o Richard também, né. Porque sem condições de eu fazer, gente. Acabei de tomar um banho agora. Coloquei de novo minha camisola. E é isso. Não esqueça de seguir a gente lá. No Instagram, né. Novo que a gente fez. Que é casal, underline, rrd. Mas é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.